O programa de hoje está meio para ontem. Nada disso. Só porque a gente vai falar do passado, pois o passado é fundamental para se entender o presente. O Rio de Janeiro ainda conserva alguns exemplos de arquitetura colonial. São verdadeiras obras de arte que estariam destruídas pelo abandono do tempo se não houvessem sido tombadas. A preservação do espaço urbano é uma prova de desenvolvimento cultural. O tombamento é a única forma de conservar esses bens culturais de outras épocas. A preservação do espaço urbano é a forma mais nova, mais avançada, mais inovadora de patrimônio cultural. É o verdadeiro substituto do velho tombamento. Qual é a diferença entre a preservação do espaço urbano e o tombamento? Como nem todo mundo sabe, é apenas o arrolamento. É a inscrição num livro de tombo. É uma palavra antiga portuguesa, o livro do tombo. Você pode ter o tombamento das suas roupas, eu posso ter o tombamento dos meus livros. E os países têm o tombamento dos seus monumentos. Então o tombamento indica um prédio em geral, ou um conjunto de prédios. E aquilo passa a ser, digamos, intocável, a não ser para reconstituir o que era antes. Isso normalmente hoje sucede raríssimamente nas áreas rurais. O país é muito pouco rural, ele é 90% urbano. Isso se dá, portanto, o nosso problema no ambiente urbano. E quando se indica um grupo de prédios, ou um edifício, chama-se um indivíduo arquitetônico, para tombar, está se fazendo alguma coisa de antiquado. Porque está se esquecendo o contexto vivo da trama urbana que envolve. De que é que aquilo é importante em si, é verdade. Porém, de que maneira aquilo, a conservação daquilo pode ter um bom efeito para a população. Na medida em que aquilo passa a ficar inserido para sempre, numa trama, num contexto urbano, num espaço urbano, agradável. Então é preciso tratar não como entorno, que é a palavra oficial. Ou seja, secundários, a corte do prédio, sabe os empregados do prédio, o prédiozinho que está do lado. Não, um conjunto, todo ele, importante, como palco, para quem anda na rua. Quem anda na rua é o povo. O povo é o ator e é o espectador de um drama social. E aquele prédio não passa de um pedaço do cenário. As construções antigas devem ser destruídas para dar lugar a novas edificações? Dependendo do que for fazer no lugar, no caso, das antigas. Você diz, no caso, as construções antigas, no caso, esses prédios que estão aí? Isso mesmo, aqui como os que tem na Lapa. Ah, eu deveria, acho que deveria sim. No caso, ser demolida para fazer novas construções, novas. Por quê? Porque isso aí dá, isso aí dá perigo de vida, dá até para as pessoas que estão na rua. Não, especialmente no centro do Rio, acho que não. Por quê? Eu acho que tem um valor para a gente aqui na Lapa, é histórico e preserva um pouco da memória do bairro. As antigas devem ser recuperadas e não destruídas para ser reconstruídas. Rua Nascimento Silva 107 Minha janela não passa de um quadrado, a gente só vê Sérgio Dourado, onde antes se via o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com a natureza, é melhor lotear o nosso amor. Qualquer ideia de organização ou reorganização, planejamento ou replanejamento da cidade, passa, sem dúvida, pelo respeito à natureza. Ou seja, o Rio de Janeiro tem como coautor do processo urbano a natureza. A natureza cedeu alguns... praticamente ela promove o processo urbano. Você não encontra malhas rígidas, só em alguns pontos, mas o que determina são os vales, o mar, a montanha, as perspectivas. Eu acho que o papel do urbanista, do arquiteto no Rio, é simplesmente assumir uma coautoria no processo em que a natureza é realmente quem deve determinar. Bom, ela é fundamental. A rigor eu diria que se não houver nenhuma preservação, duvido que possa subsistir a vida urbana, de forma humana. Talvez subsista, mas não subsistirá com a identidade cultural. Em países que não têm passado, isso é fatal. Ou seja, o país desiste de ser país, você deixa de saber quem é e não comanda mais o seu destino e não tem futuro. E quem não tem futuro nem passado, eu desconfio que não existe. Pelo menos um prédio desse aí, uma antiguidade muito antiga aqui, eu acho que não tem nada a ver com colocar abaixo para começar tudo de novo. Quer dizer que alguém velho vai ter que morrer para começar uma nova geração? Não existe, né? É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor.